Cantando pra Esmeralda, de Valete a D'Amberg. Eu te batizo Esmeralda, é preciso que eu te diga, eu considero esta terra a querência mais amiga. Foi pra ela que os sementes, fez a primeira cantiga. Fez a primeira cantiga, pra ele não foi problema. Cantar a linda Esmeralda, no mais bonito poema. Pois foi ela quem pariu, o mocinho do cinema. O mocinho do cinema, vou explicar pra vocês. Que hoje eu canto pra Esmeralda, município camponês. Se emancipou em novembro do ano 63. No ano 63, precisava deste espaço, pra mostrar que gente é gente, raça é raça, braço é braço. Pra daqui largar pra o mundo, os pioneiros do laço. Os pioneiros do laço, nem que Deus hoje proíba. Eu canto pra Esmeralda, onde o ginete se estriba. Primeiro tiro de laço, foi nos campos do Ataliba. Foi no campo do Ataliba, como é linda esta proposta. Meu irmão, hoje tu traz um peso grande nas costas. Que o pioneiro da trova em Esmeralda é o Flávio Costa. Esmeralda é o Flávio Costa, homem que ninguém demigre. E o nosso tiro de laço, que para o mundo ele emigre. Pois começou os concursos, nos campos do Jorge Tigre. Quando eu erro eu fico mal, repeti no anterior, mas neste eu vou buscar val. E é no palco de Esmeralda que eu vou derrebentar a pau. Tu vai me arrebentar a pau, sou mais brabo que tormenta. Dizem que quer arrebentar, amigo tu experimenta. Tu pode até fazer força, mas arrebentar não arrebenta. Mas arrebentar não arrebenta. Flávio Costa é o meu espaço. Eu quis te homenagear por ser garganta de aço. E neste aleijadinho eu vou quebrar o outro braço. Tu vai quebrar o outro braço, paciência tá no começo. Descobri teu CPF, teu nome e teu endereço. E ainda com o braço só, hoje eu te viro do avesso. E ferraram na tua agora os últimos 4 metros. Tu não me vira do avesso, vou te explicar meu irmão. Peleando com a mão só, é brava com a situação. Pois já apanhava de mim, quando tinha as duas mãos. Quando tinha as duas mãos, na lei do verso rimado. Pois perante a esmeralda, tu perdi pra um aleijado. No gabbro chuncro do verso, eu como teu rim picado. Tu não come o rim picado, e agora eu vou apertar o cerco. Vou dar neste aleijado um piado de rapaz terco. Vou arrebentar o meu pescoço. Ficas muro e eu não te perco. Fica muro e eu não te perco. Mas mesmo assim eu me assanho. Antes de me arrebentar, eu vou te chamar no estanho. E até mesmo sem pescoço. Facilita que eu te ganho. Facilita que eu te ganho. Adão, tu não me aluga. Que este preto é muito forte. E da pereia não refuga. Tua bola é de feijão. E o teu revólver marca ruga. Teu revólver marca ruga. Que lá no lado nós sonhava. Este valete agora. Pra perder tu te prepara. Tu me aponta o dedo preto. E este dedo não dispara. Este dedo não dispara. Tu gostou do meu dedinho. Ou talvez pelo tamanho. Ou por ser grosso e pretinho. Se com ele eu fecho a mão. Eu arrebento o teu fuzinho. Não arrebenta o meu fuzinho. Isto eu juro pra esperada. Desse neguinho mentindo. Cantando eu tirei a balda. E agora vai pra panela. Pra fazer um doce de calda. Algo! Eu achei que é o problema de ele. Mas depois eu vou cantar. Ahahahah.